Olá, eu sou a Aline Bassos, editora da TV Brasil, e hoje a gente mostra pra você as últimas atualizações da reforma da Previdência. O presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo em torno da idade mínima, que é 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, com um período de 12 anos de transição. Na próxima quarta-feira ele deve assinar o projeto e encaminhar ao Congresso Nacional. Nesse mesmo dia ele também deve fazer um pronunciamento à nação. Você vai ver também sete funcionários da Vale do Rio Doce foram presos por responsabilidade lá na tragédia em Brumadinho. E ainda o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decide declarar emergência nacional para seguir adiante com a promessa da construção de um muro lá na divisa com o México. E você já ouviu falar em gestão compartilhada de escolas públicas com a polícia militar? Pois é, essas e outras notícias você confere ao longo do dia na programação dos veículos da IBC, empresa Brasil de Comunicação.